Boa tarde, meus queridos. Tudo bem? Aqui é o professor Elton. Hoje nós vamos dar continuidade aos jogos de salão. Ok? Então vamos lá para mais uma aulinha. E hoje, na nossa página de jogos de salão, nós vamos falar sobre jogos de carta. Nós vamos dar uma geral, pessoal, sobre o baralho. Esses jogos de carta, nós não vamos falar especificamente de truco, de cacheta, de faça. Nós vamos falar do baralho, a sua constituição, onde surgiu, para depois nós começarmos a entrar nos jogos que nós disputamos. Bom, pessoal, os jogos de carta ou jogos de baralho são os jogos em que utilizam o baralho. Então isso aí é uma coisa simples de saber. E esse conjunto de cartas que formam o baralho. Esse jogo, que são individuais, nós podemos jogar individuais, nós podemos jogar coletivo ou de duplas. Então nós podemos trabalhar o baralho de várias maneiras, vários jogos. Você pode jogar sozinho, uma paciência. Você pode jogar em grupo, de cinco, seis, uma cacheta. Você pode jogar no quarteto, truco. Então o jogo de baralho, ele tem essa variação. E o jogo de baralho, ele é muito antigo. Ele vem 10 antes de Cristo, no século 10 antes de Cristo. Então isso quer dizer o quê? Que não é um jogo de hoje. É um jogo que já vem sendo praticado há muito tempo pela humanidade. E desde que vem criando um baralho de papel, de plástico, ele vem se desenvolvendo. E foi passar a ser conhecido na Europa, onde começou a virar esse fenômeno. Quem não joga um pôquer? Quem não joga um truco? Então o baralho, ele se transformou em quê? Em um jogo mundialmente conhecido e um fenômeno. Motivos, professor, que ele virou isso. Pessoal, é fácil você carregar um baralho no bolso. De um baralho, você pode jogar sozinho, você pode jogar em grupo. Então o baralho tem essa facilidade. Um baralho surgiu, pessoal, quando eu falei, né? No século 10 antes de Cristo. Há indícios que ele veio da China. O baralho, ele é um jogo popular, um jogo acessível. A todo mundo, tá? Ele tem as suas variações de jogos. Igualzinho eu falei, você pode jogar sozinho ou em grupo. Tá? Então, a quantidade de jogador, né? De praticantes, nós não temos nem como mensurar o tanto de gente que pratica esse esporte. Né? Esse jogo. E por que o baralho atrai tanto? Igualzinho eu falei. Uma facilidade de você pegar um baralho, pôr no bolso e ir pra casa de um colega, chegar lá e jogar um truco. Eu não tenho que levar videogame, por exemplo. Você tem que levar o PC, você tem que levar o controle, você tem que levar CD. O baralho, não. Você só carrega ele. Então, por isso que atrai. E um baralho, você pode fazer vários jogos. Né? Você pode desenvolver vários tipos de jogos ali. Há uma variação muito grande. Então, por isso, isso que atrai as pessoas. Né? E além de ser gostoso, né? Você jogar, você se socializar com outras pessoas. E o baralho dá essa situação de socialização. Bom, pessoal, o baralho. Eu pus uma figura aqui, todo mundo conhece o baralho, todo mundo já pegou. Nós temos baralhos de papelão, nós temos baralhos de papel, nós temos baralhos de plástico, né? Nós temos baralhos de dois reais, nós temos baralhos de trezentos, quatrocentos reais. Então, ele dá essa criatividade pra pessoa comprar. Ou seja, ele é acessível para o rico, ele é acessível para o pobre. Então, isso que faz o baralho tão especial. O jogo de carta, muito atraente, né? Então, se nós vimos aqui, ó, o baralho é um conjunto de cartas que compõe um jogo, né? E chamado comumente, devido ao fato, antes, repartidas as cartas serem misturadas e embaralhadas. Pelo croupier, né? Que se você for nessas casas de jogos, vai ter a pessoa que vai baralhar. Ou pelo jogador destinado, né? Se nós estivermos numa mesa de baralho, o caduno tem a sua vez de baralhar a carta. Por isso que sai o nome de baralho. Por quê? Você tem que baralhar as cartas, né? Você tem que misturá-las. As cartas, pessoal. Bom, pessoal. O baralho, ele é dividido em algumas cartas que são letras e algumas são números. Tá? E nessas cartas, nós temos uma pontuação. Isso varia de acordo com os jogos. O truco tem uma pontuação diferente. A cacheta tem uma diferente. O burro tem uma diferente. Então, a paciência tem uma maneira de jogar diferente. Vamos pegar as cartas no geral. Tá? O as. Como podemos ver aqui, o as é uma letra. E na maioria dos jogos, ele vale um ponto. Tá? Então, o as, ele tem a sua pontuação mais alta. Nós temos o rei. O rei é aquela carta abaixo do as. Tá? O rei, na maioria dos jogos, é a segunda carta de maior valor. Em alguns jogos, ela não vale muito. Igualzinho no truco, ela não tem o valor igualzinho nos outros tipos de jogos. Os baralhos franceses, eles se representam com a letra K. Então, por isso, né? De king, de rei, nós temos a letra K representando o rei. A dama, né? A dama, se nós formos pegar, né? De acordo com as letras, ela é a terceira carta. Alguns jogam ela como a segunda carta. Você pega, por exemplo, vai ter o as, o rei, a dama e o valete. Alguns jogos jogam o valete e a dama. Mas, naturalmente, a dama vem em segundo. Vem o as, o rei, a dama e o valete. Ela vem em terceiro, né, pessoal? Se nós pegarmos a sequência do as, ela vem em o as, o rei. Mas se nós pegarmos os três, é o rei, a dama e o valete. Em alguns jogos, né? Ela tem um valor de 12, 11 pontos. Igualzinho, eu falei, isso equivale a como você vai jogar. Cada jogo tem sua regra, né? O truco, ela não tem valor. Mas, por exemplo, numa cacheta, ela já tem seu valor. No poker, ela tem seu valor. Então, isso aí vai variar de acordo com o seu jogo, tá? O valete, se nós pegamos os três, ele é o terceiro. Se nós acrescentarmos o as, ele vai ser o quarto, tá? Ele é representado pela letra J e a dama pela letra Q. Isso porque, como é inglês, né, ele tem a de check. Então, ele tem essa formatação. E quando o nosso baralho veio, né, de uma forma que nós jogamos com o baralho europeu, inglês, então, eles têm as características. Se fosse o nosso, talvez seria um V? Não é. A gente segue o padrão, né, do baralho internacional. E nós temos o Coringa. O Coringa é aquela carta que vale todas as cartas. Ela pode entrar no lugar de todas, né? Em alguns jogos, ela é a carta Coringa porque ela encaixa em todos. Se você pegar um cacheta, ela vai encaixar em todas as informações. Se você pegar um truco, ela tem um valor maior do que a de letras, né? Então, o Coringa é aquela carta, né, que conforme a sua combinação, ela entra em todas as mãos. E também, pessoal, eles têm as fases numéricas, né? Então, o As equivale a 1. Então, nós temos o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Essas são as cartas numéricas. As cartas de letras, temos o Ais, o Rei, a Dama e o Valete. O Coringa é aquela carta, né, que cabe em todas as mãos. O que seria o naipe, né, da carta? O naipe é o nome dado à família ou os tipos de carta. Existem diferentes tipos de baralho. E para cada um há um naipe diferente. E nós seguimos o estilo de baralho francês, tá, pessoal? Esse nosso baralho aqui é o francês. E nós seguimos. Cada naipe conta com 13 cartas. Sendo o Ais, os Valete, a Dama, o Rei. E as únicas são representadas por letras e as outras por numeração, de 2 a 10. Igualzinho eu tinha falado antes, né? Alguns baralhos contém também par de carta. Que alguns jogos contam com um valor especial. Isso é o Coringa, tá? Ele vem 2 no baralho. E o baralho francês, ele consta com 52 cartas. E com diferentes naipes, tá? Então nós vamos saber o que são os naipes. Vamos lá? Bom, pessoal. O naipe de um baralho, nós podemos citar que são 4. Nós temos a espada, tá? Como está aqui no slide, a espada. Os paus, que são as 2 cartas pretas do baralho. O copa e o ouro, que são as 2 cartas vermelhas do baralho. Então nós temos 4 naipes, tá? Esses naipes, pessoal, ele veio para diferenciar, né? Para você fazer o jogo, para você fazer o conjunto. Tá? Então, esses naipes, eles... É, porém, eles costumam ser retirados no número 8, 9 e 10. E muitos jogos tradicionais, como o Bisca, né? Eles são retirados. Então, cada jogo tem a sua. Se nós pegarmos um jogo que é muito conhecido, que é o Truco, né? Da nossa região, isso é cultural daqui. O Zap é 4 paus, né? O 7 copa é o 7 coração, o 7 ouro, né? Então, cada um tem a sua pontuação. Se você pegar o as de espada, né? A espadilha, que nós chamamos. Então, cada jogo tem a sua característica do baralho. E cada cultura tem o seu jeito de jogar. Ok? Pessoal, muito obrigado, tá? Essa aula é uma aula muito agradável. O baralho é um jogo culturalmente muito usado no Brasil, tá? Então, fica até a próxima. Essa vai ser a nossa última aula. E boas férias, tá? Se cuidem até agosto. Tchau. 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 Tchau.